Para a introdução de Your Song, a gente vai usar três acordes. Mi bemol maior, Mi bemol Sol si bemol, Lá bemol maior, Lá bemol du mi bemol, parecido no formato, e o si bemol maior, si bemol, ré, fá. A gente vai espalhar o Mi bemol desta forma, Sol si bemol, Mi bemol Sol. Vai fazer um arpejo. Pode estudar, grupado, depois arpeja. Lá bemol vem, Lá bemol, Dó mi bemol, e mais um Lá bemol aqui na ponta. O si bemol vem com um Dó de passagem, ele não é Dó acorde. Ele vai normal. Aí vai ter mais um Lá bemol ao contrário, não aqui, mas aqui. Dó mi bemol, Lá bemol, Dó, entrando pelo Lá bemol. E acaba no Mi bemol. Si bemol, Mi bemol, Sol. Inversão deste. Inversão deste.